Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas, não servem para me defender As cores da natureza, pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando, como a paz de uma criança Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança A ordem da humanidade, não deve ser destruída Quando eu voar me proteja, sou parte da sua vida Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança